E aí galera, beleza? Não estranha, geralmente eu sempre venho aqui fazer vídeo Tá ligado? Tô sempre de boneco Com alguma coisa na cabeça Mas hoje, mano Hoje eu tava pintando o cabelo, tá ligado? Fiz uma mistura muito louca Aí vocês podem ver, mano Aqui era pra ficar um azul Mas ficou meio lilás Não sei que cor foi, mano Aqui pegou um rosa O rosa era pra ficar um pouquinho mais claro Mas ficou mais escuro Mas tá bom também Tá ligado? Tô me sentindo aqueles boys Tipo mesmo esse brinquedo, tá ligado? O cabelinho ficou muito engraçado Mas como é carnaval, vale tudo, tá ligado? Então vamos que vamos, galera Vou trazer pra vocês aqui um vídeo diferente, tá ligado? Um vídeo da turma A Tropa 2019 Essa galera, cara, é de Niterói Tá ligado? Se eu não estou enganado A turma é de Niterói, tá ligado? Então eu gosto muito de fazer esse vídeo por aqui, mano Porque, tipo assim, são lugares, mano Que a rapaziada, tipo, que tá começando agora, tá ligado? Eu sei que Niterói já tem algumas fantasias São Gonçalo também Mas, tipo assim, essas paradas estão ficando muito fortes aqui agora, tá ligado? Então eu vou trazer um vídeo aí, né? Que aí é bom que vocês conhecem a minha turma da rapaziada Turma A Tropa, tá ligado? Saída 2019 da rapaziada Então vamos que vamos O vídeo não é muito grande O vídeo não tá nas suas melhores qualidades, tá ligado? E você, mano Que tá afim de ver seu vídeo aqui, mano, tá ligado? Você que é Ah, poxa, quer dizer Você faz o vídeo da minha turma Mano, vai no meu Instagram, mano Tá aí na descrição, tá ligado? Deixa aí na descrição aí Vai no meu Instagram Vai no meu direct Manda o link lá do vídeo, tá ligado? E você Cata um link bom, mano Com uma qualidade boa Esse aqui, mano Não tá com a qualidade excepcional Mas dá pra ver Porque tem os links, mano Que o Nego manda, mano Que não dá pra ver Você não tem noção de nada Você mal consegue ver a casaca direito, tá ligado? Então, mas se o vídeo tiver até essa qualidade aqui, mano Dá pra mandar, tá ligado? Então Fica comigo aí Vamos que vamos Vamos pro vídeo Turma A tropa do 2019 Não se esqueça, mano Vai no meu Instagram Aproveita e me segue, tá ligado? E eu vou estar respondendo vocês Na maior tranquilidade, mano Quem manda mensagem pra mim Sabe lá que no direct Eu tô sempre respondendo Porque você vai no WhatsApp, mano Aí eu troco de telefone, tá ligado? Aí nessa de trocar Não tem como ver sua mensagem Quando vê já foi Eu formatei, não vi Aí, tá ligado? Não é má vontade, mano Então vai lá no Instagram Que no Instagram fica só Eu tô sempre olhando o direct Então eu vou estar te respondendo, beleza? E se der pra trazer vídeo Eu tô todo mundo falando Mano, vou fazer hoje Vou fazer amanhã Eu vou estar te respondendo Então vamos que vamos, turma A tropa saída 2019 React Ui, fui Já começa assim, tá ligado? Ó O bate-bola dos caras, irmão Se eu não me engano Aparece até ser sublimado Sublimado Se você é da tropa, mano Me corrija se eu tiver errado A fantasia é sublimada ou não? Mas ó Bonito Só vou levantar uma parada aqui, boy Quer ver? O que que foi? Minha classe tá maneiro A toma de vocês aí Tudo isso é legal Vou abaixar como de costume, tá ligado? O que que eu vou deixar de observação aqui, cara? Nessa fantasia Mano, a fantasia de vocês tá muito bonita, tá ligado? Vocês começaram há pouco tempo Se eu não me engano, tá ligado? Sei que vocês estão aí Começaram há pouco Essa partilha tá legal A fantasia de vocês ficou até bacana Se eu não me engano Tá no sublimado Tá bacana a fantasia, tá ligado? Ficou bem legal as cores do bate-bola A única coisa, mano Que vocês pecaram ao meu ver aí Porque a gente não tem filme Fazer muito sem sério Muita coisa Muito, né? Faz tempo É a questão dos LED, mano Na casaca Geralmente, cara Quando você bota um LED no bate-bola atualmente Você não bota igual vocês rebotaram Tipo assim Você bota em algo bem específico Uma estrelinha Só uma estrelinha, entendeu? Com LED Só um exemplo, entendeu? Que é quando você enche muito assim, mano Fica me lembrando aquele esquadro de bruxa grandão, tá ligado? Mas A fantasia ficou muito bonita Ficou realmente bonita Me enfeite de mão Tá bacana aí, ó Tá bem legal Mano Vocês fizeram um bate-bola bonito Gostei do cabelo Gostei pra caramba do cabelo Ficou bem feita Ficou bem legal Atrás da máscara também de vocês Ficou bem legal Vocês lançaram alguma coisa Desenharam ali também, tá ligado? A minha calça ficou muito chata Ficou muito bonita a minha calça Puxa o teto Bacana, cara Bacana Turma, a tropa É Então, o vídeo dos caras acabou, tá ligado? Então, cara, é assim O bate-bola de vocês ficou bonito Ficou bacana Ficou bacana Ficou bem legal Ficou bem interessante a fantasia de vocês Se eu não me engano Olha só Se eu tiver certo aí O bate-bola puxou no sublimado Ficou legal as cores O boa ficou bacana Tá ligado? Ficou bem legal a fantasia de vocês, mano Se vocês estão começando agora, mano Vocês estão de super parabéns Eu tenho certeza que vocês estão começando agora Bom, não sei se é antigo Mas eu fui escutar, ouvir falar dessa turma aí Há pouco tempo, tá ok? Mas vamos lá Cara, a única coisa que eu não tinha colocado nessa fantasia Ou tinha colocado bem menos Foi esses LEDs aí, tá ligado? Só isso Só isso mesmo Eu não sei se em Niterói Eu sei que em São Gonçalo As pessoas têm muita maneira de botar LED nas paradas Mas eu não sei se isso aí se repete em Niterói, tá ligado? Porém, como são cidades bem vizinhas Aí, né, de repente pode ser do local mesmo Porém, lá pro Rio, mano Pra cidade, esse lugar assim São coisas que a gente Você não vai ver muita turma fazendo É muito difícil mesmo Muito difícil Não tô dizendo que vocês têm que ser que nem as outras turmas Não, ponto Não, negativo Cada um, né Faz aquela... É a minha humilde opinião A minha humilde opinião Peço perdão aí A turma troca, mano Peço perdão mesmo Eu tinha diminuído nas LEDs Só Fantasia ficou impecável Tá bem bonita Sapatilha tá ok Minha calça tá ok Boa tá ok Pano tá ok Sombrinha tá ok Brotar no carnaval pro desespero das mulheres Brotar no carnaval pro desespero das mulheres Tô brincando, né, rapaziada Mas vamos que vamos, galera Muito obrigado Valeu por tudo Esse é o vídeo da turma A Tropa Espero que vocês conheçam a turma também Que é nova Se eu tenho... Ah, tô falando besteira aqui Me perdoem, galera Por favor, hein Mas caso a turma seja nova Então eu estou mostrando vocês a turminha Que é de Niterói, tá ligado Essas áreas daqui Que o artibala tá começando a ficar muito forte agora Então tá aí, meu camarada Valeu, rapaziada da turma A Tropa aí Abração pra vocês Espero que vocês tenham um bom carnaval Vou ficar de olho em vocês aí Pra ver como é que tá a fantasia desse ano, mano Espero que esteja naquele pique E... É aquela parada, mano Quando acabar o carnaval aí A hora que vocês puderem me atender No barracão de vocês, mano Eu vou aí com todo carinho, tá ligado Então tamo junto Valeu por tudo Valeu, valeu Até o próximo vídeo Valeu, rapaziada Turma A Tropa 2019 Tava impecável a fantasia Muito bonitinha Valeu Até o próximo vídeo, galera Fui